Meu Deus, hoje aérea sensação vai pra trás, pra trás, pra trás! Olá, olá a todos, serão bem-vindos ao território NBB Caixa. Eu sou o Rodrigo Lazzarini, mais uma semana ao seu lado. Comigo, Douglas Carrareto. Doug, tudo bom com você? Tudo bem, Lazzarini. A gente tá gravando esse podcast de uma maneira diferente dessa vez, né? A maneira clássica dos podcasts, no old school, da maneira old school que a galera fazia. Era Hoots. Hoots. Tudo certo aí, Doug? Mais uma semana espetacular de NBB Caixa, hein? Nossa senhora, parece que a cada semana fica melhor, né? Isso parece que tá um clichêzão, né? Parece que, né? Aquela frase de sempre, mas parece que tá melhorando a cada semana que passa mesmo. Sim. Bom, pra gente começar esse podcast da melhor maneira possível, a gente tem que falar do nosso King of the Week, a gente tem que falar do nosso cara da Budweiser aí. E agora, um jogador, né? Que ainda não ganhou o prêmio, não será o Jorginho, já vamos dar um spoiler aqui. Vamos deixar muita gente frustrada, né? Com isso. É, Jorginho, Jorginho vem fazendo história no NBB Caixa, mas o prêmio de King of the Week, né? Oferecido pela Budweiser essa semana, vai para o Marquinhos, ala do Flamengo, com dois jogos espetaculares, né, Doug? O Flamengo fez uma viagem ao Nordeste, onde enfrentou o Basquete Serenense e a Unifacisa, e saiu com dois resultados positivos. É, o Marquinhos é merecido o prêmio, né, também. Sim. Tanto que vale ressaltar, né, Laza, que a votação que é feita pelos comentaristas da equipe de transmissão do NBB Caixa, eles não titubearam e, mais uma vez, foi uma votação unânime. Foi uma escolha de maneira unânime. Todo mundo concordou, né, o Bulga, o Bala, o Dedé e o Bruno Lohance, todos votaram no Marquinhos, porque, realmente, a semana dele foi incrível, principalmente, né, principalmente por aquele jogo contra a Unifacisa, né, aquele jogo que teve o game-winner do Balbi, que o Flamengo teve muita dificuldade contra uma excelente equipe da Unifacisa, que a gente vai falar mais tarde, mas, assim, aquele jogo dele foi incrível. Ele foi o cara daquele jogo, foram 25 pontos, né, contra um adversário que tá dando trabalho pra todo mundo e, depois, ele fez 19 contra o Basquete Cearense. Merecido, né, Laza? Sim, demais. Como você falou, né, 25 pontos contra a Unifacisa, o Adogui chutando pra quase 60%, né, então, assim, ele teve, ele tá tendo um aproveitamento muito alto também, o Marquinhos, e a gente sabe, né, não é de hoje que ele é uma das figuras principais na equipe do Flamengo, né, desde quando o Néstor tava comandando a equipe, e agora o Gustavinho, então, o Marquinhos vem se desenvolvendo, é um dos caras, né, que a gente sabe também, fundamentais nessa rotação do Flamengo. Agora, o jogo também, como você falou, né, destacou, o jogo contra a Unifacisa, um game-winner espetacular do Balbi, que tirou uma bola da cartola, a gente fala do Balbi mágico, os passes mirabolantes que ele dá, mas aquele game-winner com um runner ali, um floater da lateral da tabela, é muito difícil de fazer, né? Nossa, ele tava todo desequilibrado, né, você viu? E isso serve, né, pra gente ver que o Balbi, muita gente pode pensar, o Balbi é o mago, né, não sei o quê, só que ele é o mago, ele é um mago que não dá só passe, né, ele é um cara que faz mágica de todos os tipos mesmo, ele é um mago completo, ele é um cara que vai sacar um passe mirabolante a qualquer momento, como fez, né, lá no Basquete Cearense, pro Olivinha, né, aquele passe de costas, que ele dá o break, dá o passe de costas, que a galera nem vê a bola, e ele é um cara que também faz a mágica de controlar o jogo, colocar a bola embaixo do braço, e fazer com que as situações aconteçam ali. Ele é um cara que é essencial pra esse sistema do Flamengo, com o Gustavinho de Conte, e, cara, ele é merecidíssima também a fase que o Balbi tá passando, porque ele é um craque, ele é um craque que não tem nem o que dizer. Duas jogadas dele no top 5 da semana, hein? Duas jogadas, as duas primeiras, as duas primeiras ainda. Semana passada vai ser, né, foi o game winner na 1, e o passe pro Olivinha de costas na 2, não teve nem como. Galera que ainda não viu, corre pras redes sociais do NBB Caixa pra conferir o top 5 da semana, né, Doug? Saiu hoje à tarde, saiu hoje à tarde. Exato, arroba NBB em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, NBB Oficial, corre lá pra você conferir também os jogos condensados, os melhores momentos, sempre buscando inovar, né, Doug, nas nossas redes sociais também. Agora... É, chega de novidade aí na próxima semana, vale ressaltar também, né, as próximas semanas aí. Mas tá chegando novidade, teremos novidades. Sem spoilers, mas será uma coisa muito bacana que o pessoal, com certeza, vai gostar muito. Doug, nós vamos... Hoje vai ser um podcast um pouco diferente, nós vamos ter que fazer... Nós vamos fazer, não, né, nós vamos mostrar pra galera um projeto, né, que a gente já vem destacando desde o início do NBB, que é a Unifacisa. A gente ressaltou o jogo do Flamengo contra a equipe comandada pelo Felipe Santana, né, mais conhecido como Filé. O trabalho que a equipe que subiu da Liga Ouro, pro NBB Caixa, tá fazendo, é espetacular. Por isso, eu acho que a gente tem que dar uma menção honrosa também ao projeto, né, por trás dos bastidores, fora das quatro linhas, Doug. A gente esteve lá na Paraíba, em Campina Grande, conhecemos toda a estrutura. Você também pode falar, com certeza, de tudo que essa equipe vem fazendo de bom no campeonato e é uma grata surpresa, né, porque a gente sabe que algumas vezes as equipes sobem da Liga Ouro, um pouco sentem a dificuldade, sentem o ritmo de jogo, né, do NBB Caixa, mas a Unifacisa tá se mostrando uma equipe totalmente madura e pronta pra disputar aí nas cabeças, né. É, exatamente, preparada, né, parece que ela veio preparada. Isso é uma dificuldade que as equipes que sobem da Liga Ouro realmente tem, né, a gente vê aí, por exemplo, o Rio Claro e o Pato, que ainda estão tentando se firmar, né, com as suas equipes, estão tendo dificuldade contra os adversários fortes, né, que o nível do NBB Caixa é altíssimo, só que a Unifacisa parece que veio pronta mesmo, né, eles, como você falou, é um projeto muito estruturado e sabe o que é muito louco, né, mais do que a gente ver a Unifacisa aí agora em quinto no NBB Caixa, né, com quatro vitórias e duas derrotas, mas é muito louco ver como o projeto cresceu rápido, né, eu me lembro a gente fazendo uma, dando uma viajada aí nesse Unifacisa e Flamengo, que a Unifacisa quase ganhou, olha isso, a Unifacisa, que é um projeto novo da Paraíba, quase ganhou do maior campeão da história do NBB Caixa, né, em casa, o ginásio lotado na Paraíba, e sabe isso, se a gente for dar uma viajada nesse confronto especificamente, eu me lembro que antes, se eu não me engano, antes do time estrear na Liga Ouro, né, pra dar uma divulgada, uma movimentada na cidade, a Unifacisa fez um amistoso contra o Flamengo, né, levou o Flamengo pra lá, né, pra fazer um amistoso, enfim, e olha onde a equipe tá agora, olha onde a equipe tá agora, eles cresceram, eles conseguiram realmente crescer, e agora jogar de igual pra igual no campeonato de elite, né, na elite do basquete brasileiro, no NBB Caixa, então olha como, olha como os frutos que, né, de um projeto estruturado e sério, né, trabalho sério, profissional, vem, como os frutos vêm sendo colhidos, né, é muito interessante, eu me lembrei nesses dias aí, desse jogo da Unifacisa contra o Flamengo lá, foi um clima meio de festa, né, um amistoso festivo, né. É a apresentação mesmo da equipe, né, agora, o Doug, uma coisa que é bem legal a gente vê, a gente que esteve lá em Campina Grande, a gente vê o pessoal andando com o uniforme do time na rua, os jogadores estão se sentindo abraçados, né, a gente pôde conversar com alguns, a gente vai ouvir também nesse podcast, já dando aquele spoiler no X1 com o Jamerson, ele conta que a cidade abraçou o time, então todos os jogos praticamente esgotados, né, a gente sabe que a taxa de ocupação hoje do NBB Caixa, da Unifacisa, é a maior de todas, então, assim, é uma cidade que está respirando o basquete, né, a comunidade está se envolvendo junto com o projeto, acho que isso é muito gratificante, né, não só para os jogadores, para a comissão, mas também para quem está na cabeça ali do projeto, que é o chanceler da universidade, é o Diego Gadelha, que é o presidente da universidade, ele é o diretor do time de basquete. Que também vai falar com a gente, né, Laza? Exatamente. Também é outro spoiler aí, que a gente está dando do X1, que vai ser tipo um X2, né, mas é... Não, você foi corretíssimo nas palavras, é isso, é isso. É um projeto que cresceu muito rápido, e a população está abraçando, porque está sentindo firmeza, né, é um projeto que dá firmeza, está dando resultado também, você vê que o esporte da Paraíba, é claro, em comparação com os grandes estados aí, né, com as grandes metrópoles, né, é um estado que ainda não está totalmente desenvolvido nessa parte de gestão e esporte, né, em nível de resultado, e aí agora você vê um projeto desse, que chegou agora, de um esporte que é apaixonante também, né, que é o basquete, não tem como negar que todo mundo que assiste basquete aí é picado por aquele mosquitinho do basquete, e ainda mais quando dá resultado, ainda mais quando é um espetáculo bonito de se ver, né, como é a Unifacisa. Todas as ativações de quadra ali, o entretenimento que eles promovem, é algo que, assim, é algo que está crescendo em outros clubes, né, clubes que já estão no NBB Caixa há mais tempo, e que a Unifacisa já chegou fazendo, né, já chegou botando ativação com o MC, né, com o mascote, com várias atrações ali, e um clima legal, né, é por isso que a galera está gostando, né, é legal ir lá na Unifacisa ver jogo, o povo está realmente bem orgulhoso, está dando orgulho, não só, né, pelo time ter sido o primeiro da Paraíba a ganhar um título de nível nacional na história do esporte, né, do Estado, mas pelo clima, né, que está sendo construído ali, né. Não, com certeza. Bom, Doug, para a gente não se alongar tanto aqui, acho que a gente pode ouvir o Diego Gadelho, e depois a gente discute um pouquinho mais, vamos fazer isso, vamos ouvir o Diego Gadelho agora, que é o presidente da universidade, da Unifacisa, e ele é o diretor do time de basquete. Vamos lá? Vamos embora, vamos embora, vamos lá. Bom, chegamos com o X1 aqui no território NBB, e hoje um pouco diferente, tem uma visita especial ao meu lado, estou com o Diego Gadelho, que é diretor da Unifacisa. Diego, tudo bom com você? Tudo bom, Rodrigo, prazer enorme falar com você, com os ouvintes do NBB, esse novo canal, que eu acho que democratiza ainda mais o acesso à informação sobre basquete no Brasil, então para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Com certeza, é um prazer para mim estar falando com você. Bom, vou contar uma história aqui para a gente começar, que eu cheguei aqui, eu entrei e a porta estava trancada, do ginásio, olha o filé, que é o técnico daqui, ele veio no Uber com a gente, ele falou, ó, vamos entrar pela academia. Eu fiquei impressionado com essa estrutura, assim, maravilhosa. Queria que você contasse, o que é a Unifacisa? Como que começou tudo isso? Bom, a Unifacisa é um centro universitário, que já tem 20 anos, aqui em Campina Grande, nós somos pioneiros no ensino privado, aqui no interior do estado da Paraíba, e hoje é uma faculdade que tem os melhores conceitos, sendo o melhor centro universitário do norte e nordeste, ranqueado pelo MEC. Então, a gente tem vários cursos em todas as áreas do conhecimento, desde ciências aeronáuticas, a medicina, para ter uma ideia da diversidade, e a grande maioria dos cursos com o conceito 5. Então, tudo o que a gente faz é exatamente pensando em muita qualidade, a gente entrega o que é melhor possível fazer para os nossos alunos, para a comunidade acadêmica, e dentro do ecossistema da Unifacisa, não é só, a gente não entende uma instituição de ensino superior apenas como uma concessionária de diplomas, e sim fazendo parte de toda uma interação social, cultural, esportiva com a comunidade. O desenvolvimento do ser humano. O ser humano de uma forma global. Então, a gente tem um teatro aqui dentro, museu, e essa arena, essa estrutura de esporte que vocês conheceram. Então, o projeto começou em 2012 para 2013. A gente percebia um certo sedentarismo entre os alunos de graduação, e a ideia foi criar um projeto de esporte, não era só do basquete. Então, a gente chamou o Dudu Schaefer, que por coincidência era professor de basquete, então daí o basquete naturalmente foi ganhando contornos maiores, de mais investimento, mas a ideia era escolinhas de futebol, vôlei, futsal, handebol, enfim, para que a comunidade acadêmica tivesse opções, nas horas de intervalo, enfim. E aí, a coisa que era inicialmente apenas um intuito acadêmico, vamos dizer assim, foi ficando sério. Era mais um projeto social, não é? É, um projeto social com um time universitário. Jogar jogos escolares. Isso, jubis, então a gente começou sendo campeão paraibano com esse time universitário, daí foi jogar a Copa do Nordeste, aí no primeiro ano perdemos todos os jogos, e aí ficamos, isso é um aprendizado, no outro ano, isso não vai acontecer mais, então o time veio mais forte, fomos campeões de novo paraibano, campeão da Copa do Nordeste, e aí a ideia, desde o início, foi, ah, já que a gente está investindo no time, vamos levar ele para o NBB. E qual é o caminho para levar para o NBB? Para ganhar dentro da quadra, como eu falei anteriormente, tudo que a Unifacisa faz é com, prezando em qualidade, e por meritocracia, então a nossa ideia nunca foi pular a etapa, chegar direto na Liga Ouro, então, se dizia, não, tem que ganhar a Copa do Brasil, porque se ganhar a Copa do Brasil, você tem o acesso à Liga Ouro, então a gente foi campeão do Nordeste, bicampeão do Nordeste, jogamos a primeira Copa do Brasil, terminamos em quinto lugar, e aí no outro ano, fomos campeões, na Supercopa, já sediando aqui, em Campina, com a inauguração da nossa arena, e aí chegamos na Liga Ouro ano passado, ficamos em quinto lugar de novo, tem essa coisa do quinto lugar, disputar um campeonato fica um quinto, e no outro ano é campeão, então, esse ano a gente espera quebrar isso, não queremos quinto lugar do NBB não, a nossa ideia, como eu falei, é sempre tentar fazer o melhor e lutar pelas melhores posições, com certeza, então, isso foi um projeto que começou nessa ideia, e falando da estrutura, eu tive a oportunidade de morar fora, sou médico, na verdade, formação, professor aqui da faculdade de medicina, diretor também, e eu tive um, morei um tempo em Boston, tive a oportunidade, eu morava vizinho ao Tidy Garden, lá do Boston Celtics, estava mal ali, o hospital é redondeza, sabe, de manhã era no hospital, e o resto do tempo era, a oportunidade que eu tinha, estava por ali, vivenciando o basquete, e aí quando a gente voltou, teve a ideia de construir a arena para abrigar esse projeto, e aí na época a gente também conseguiu a partir do piso do basquete com o Ministério do Esporte, em parceria, e aí complementamos para fazer uma arena poliesportiva e baseada nos colleges americanos, então toda a nossa, a gente tem aqui bancada retrátil, tem a pista de Cooper suspensa que dá a volta aqui na arena, tem esse local que a gente está aqui agora, que é um ambiente climatizado para transmissões, por isso que o eco está menor aqui dentro, mas e junto disso uma academia de última geração, que é a Unific, e a ideia é que o aluno possa ficar aqui o dia todo, o aluno de medicina tem aula, por exemplo, de manhã, de tarde, às vezes à noite, e no intervalo da aula pode treinar, pode se alimentar no campus, descansar aqui em volta do nosso lago, que a gente tem um lago aqui na área muito bonito, por sinal. É o conceito do esporte universitário nos Estados Unidos mesmo, né? Isso, essa foi a inspiração, o pessoal aqui gosta de brincar, de dizer que a rava é do semiárido, aqui é do Nordeste, aqui a gente tem um pouco disso, em Capina Grande, tudo é o maior do mundo, você vai se acostumando, tem o maior São João do mundo, é a maior festa junina, como é chamada lá no sul e sudeste, aqui a gente chama de São João, é o maior São João do mundo, 30 dias de festa durante o mês de junho. Estou esperando, ano que vem eu vou voltar aqui. É, e coincide com as finais, né? Da NBB, então, quem sabe a gente já está por aí. E de onde que vem essa sua paixão pelo basquete, de ter essa iniciativa de começar esse projeto? Então, eu sou apaixonado pelo esporte, de uma forma geral, eu não fui atleta de basquete, eu jogava na infância, quando na faculdade, sem colégio, mas brincando, nunca cheguei a ser atleta realmente, jogava futsal também, vôlei, né? E toda a nossa família, a Unifacisa é uma empresa familiar, na verdade, meu pai é o chanceler, minha mãe é a reitora da Unifacisa, né? E eu sou diretor e toco o projeto do basquete, mas o basquete, eu comecei a vivenciar mais nessa experiência nos Estados Unidos e com o convívio com o Dudu Schaefer, que é uma figura importante nesse projeto também. Então, a gente foi aprendendo. Hoje eu até tenho um pouco mais de conhecimento dessa estrada aí de 2012 pra cá e aprendi a me apaixonar e emocionar porque o basquete, a primeira, quando você começa a acompanhar, tem um time seu disputando, então é muito difícil você não se envolver com essas decisões nos últimos segundos, nessa emoção. Então, eu confesso que na Liga Ouro a gente passou aqui momentos que o cardiologista da Unifacisa teve que... Estava de plantão ali, né? Inclusive, tem um fato engraçado que o cardiologista, professor de cardiologia, disse, não, eu estou fora, eu preciso é de um cardiologista hoje. Ele estava passando... É, no jogo contra o Londrina aqui, nas semifinais. Muito bem. Bom, você falou, né, dos projetos de vocês, vocês foram campeões da Liga Ouro na temporada passada, e agora, qual que é o planejamento, o que vocês almejam nos próximos anos, disputando o MB Caixa? Então, a gente tem um modelo de um clube empresa, na verdade, é uma universidade privada, é um modelo que não tem financiamento público, a gente não tem nenhuma, até hoje, não recebeu nenhuma verba governamental, seja por lei de incentivo ao esporte, ou por patrocínio de prefeitura, governo do estado, então é um modelo diferente, em que as transmissões, a gente tem uma TV, que é uma TV educativa, que pertence ao grupo, afiliada da TV Cultura, que transmite os jogos em TV aberta, transmitiu até aqui, então esse é um modelo que é a base da nossa sustentabilidade, é poder transmitir os jogos para que as empresas sintam-se na vontade de investir no time, isso é o que a gente tem conseguido fazer até aqui, então assim, nosso maior objetivo agora, claro, fazer uma grande temporada, brigar entre os líderes, esse é o nosso anseio, mas e tornar esse projeto ainda mais sustentável, até porque a gente, além do jogo, a gente preza muito pelo evento, não tenho dúvida que a gente faz, se não o melhor, a festa que vocês fazem aqui, é um dos melhores entretenimentos da liga, é o nosso conceito também, na nossa, quando a gente coloca lá no planejamento financeiro, o evento vem primeiro, o curso do evento vem primeiro do que a montagem do time, para realmente criar uma nova cultura, a gente estava aqui numa região que não se falava em basquete, ninguém conhecia basquete no interior da Paraíba, só se falava em futebol, aqui tem dois times que são tradicionais na região, que é o 13 e Campinense, tem uma rivalidade, é uma das maiores rivalidades do interior do Brasil, inclusive, então eles só vivem isso, mas um está na Série C, outro na D, e assim, hoje, a conquista da Liga Ouro foi talvez a maior conquista de um esporte coletivo na história do Estado da Paraíba, sendo campeão de uma Série B, e quando o time ganhou o jogo lá em São Paulo, que voltou para Campina Grande, foi recebido um desfile em corpo de bombeiro, carro aberto, então todos os bares da cidade pararam, o shopping center com telão, a arena ficou lotada aqui com telão, então assim, foi um envolvimento de toda a cidade, de toda a região, e se sentiram realmente a questão do orgulho, de ver uma empresa da terra, um investimento com qualidade, com planejamento, conseguir vencer os grandes times como o São Paulo, um grande time do mundo, inclusive, então foi um orgulho que mexeu com toda a sensação de pertencimento do povo paraibano, e para a gente agora é uma grande responsabilidade, porque a gente não representa só um clube, a gente representa uma cidade, um estado, toda uma região. Exatamente, para a gente fechar, eu queria te fazer essa pergunta, o que significa para vocês, como você sabe, tem o basquete cearense, que é de Fortaleza, uma equipe já tradicional no NBB Caixa, vocês agregando, chegando mais uma força do Nordeste, o que é isso para você, o que você se sente sendo nordestino, de ter essa força no cenário nacional? Para a gente é muito importante, é uma honra, e chegar, não só chegando, porque conseguiu o time do Nordeste chegar, mas tanto a gente como o basquete cearense, chegam com projetos sólidos, credenciados, que não é que chegou por acaso onde está, a gente ficou muito feliz que o basquete cearense tinha lá, na página deles, no Instagram, era o único representante do Nordeste no NBB Caixa, e quando a gente ganhou o jogo do São Paulo, eles colocaram lá, o único representante do Ceará no NBB Caixa, então isso para a gente foi, assim, a gente fica feliz de saber que existe essa rivalidade entre os clubes, mas com sadia, com companheirismo, e torcendo pela região, pelo desenvolvimento do basquete no Brasil na forma geral. Com certeza. Bom, Diego, eu queria te agradecer pelos seus minutos, esse bate-papo que a gente teve aqui, é uma honra para vir conversar com você, espero que o projeto siga de muita, tem uma vida longa aí pela frente, e com certeza te parabenizo, não só em meu nome, mas em toda a Liga Nacional de Basquete, desse projeto maravilhoso, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição aqui para gravar, produzir conteúdo juntos, e se Deus quiser teremos novas conquistas e novos aprendizados aí nessa nova temporada. Com certeza. Esse foi o Diego Gadelho, diretor da Unifacisa. Bom, Doug, que papo, hein? Diego Gadelho aí, mais uma vez, muito obrigado, né, ao Diego, diretor de basquete, que concedeu seu tempo para conversar com a gente e explicar um pouco desse projeto, Doug, que eu já estou encantado, né? Então, acho que ele diz que você também e toda a comunidade do basquete. Não, eu fiquei encantado, né, quando a gente foi lá para fazer o Media Day, né, ver toda a cidade, ver todo o projeto, ver a universidade, e eu fiquei ainda mais encantado, né, simpatizei ainda mais pela inspiração, por uma das inspirações dele ser o Boston Celtics, que é o meu time, né, NBA, né, Lázaro, e ainda mais a inspiração dele no college para você também, né? Eu fiquei bem contente quando ele comentou do college, e ele fala, né, desse, muito interessante, todo esse sistema, que é uma visão, né, de uma pessoa de fora para dentro, né, ele consegue, então, captar, né, graças aos recursos da Unifascista, ele consegue aprimorar toda essa experiência que ele teve fora do Brasil e trazer um pouco para o NBB Caixa, né? Isso, né, não foi só pegar o recurso e gastar, né, teve uma inteligência, teve planejamento, isso é um mérito, né, porque muita gente pega, a gente já vê muito gestor esportivo, né, isso no esporte em geral, né, pega uma grana e não sabe o que fazer, né, a gente vê muito isso, mas o caso deles não foi esse, por isso que eles estão onde estão e essa Unifascista, Laza, se a gente for, se a gente for, né, se aprofundar um pouco mais, ó, eu acho que eles vão chegar bem no playoff, hein, vão chegar bem para, né, com certeza. Quarta de final, pelo menos, quarta de final, pelo menos, será? Ah, eu vou, Eu acho que seria um grande feito, né, como a gente falou, um time que subiu agora, né, da Liga Ouro, uma puta experiência, toda, e eu acho que acredito que nos playoffs a torcida vai estar ainda mais fervorosa, buscando todo mundo, né? É, eu acho que quarta de final, pelo menos, para eles, hein, já dou meu palpite aqui, ousado. Já tá, já está sendo muito ousado. Bom, Doug, para complementar, para complementar ainda mais essa nossa conversa, eu tive a oportunidade de bater um papo também com o Jamerson, que é nordestino, né, ele é baiano, e ele fala dessa identificação da torcida, fala do projeto da Unifascista, acho que o X1 aí, o X2, né, mais do que apropriado para a gente escutar hoje nessa história da Unifascista. Bora, história é o que não falta para o Jamerson, né, ainda mais, além, né, do fato de ser baiano da Unifascista e tal, ele vai contar muita história boa nesse papo aí que eu tô ligado, hein? Ah, com certeza. Bom, vamos escutar então o X1 aqui com o Jamerson, depois a gente volta para falar mais um pouquinho. É nóis. Bom, chegamos no X1 aqui do território NBB Caixa, eu estou ao lado do alapivô Jamerson da Unifascista. Jamerson, tudo bom com você aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bem. Cara, nesse nosso projeto do podcast, a gente tá conversando com a galera, com os jogadores, para conhecer mais esse lado pessoal de vocês aí e essa história é uma história que é muito bonita e eu queria que você compartilhasse com o pessoal. Podemos começar? Sim, claro, claro. Vamos lá então. Todo mundo conhece o Jamerson jogador, né, mas eu queria que você me contasse um pouco mais da sua história, né, quem que é o Jamerson que veio lá de, da Bahia, né, como que era o basquete em lençóis quando você começou, queria que você contasse pra gente um pouquinho. o Jamerson da Bahia é o cara família que faz faz de tudo pra ver os seus redores bem, né. Na Bahia, assim, quando você fala da Bahia, você fala, você vê assim, meu, com muita dificuldade no esporte, no basquete não é diferente, no meu caso, a minha cidade é muito pequena, né. Interior lençóis, pra quem não sabe. O interior, no interior, cidade de 10 mil habitantes, então, assim, eu nunca tive, não só eu, mas a cidade nunca teve administradores prontos pra ajudar o esporte, sabe. então, esse início foi bem difícil assim, mas por conta desse apoio mesmo. Você precisava, né. E aí, como que o basquete entra na sua vida? Como que você descobre a bola laranja e fala, nossa, vou jogar isso aqui. assim, mais ou menos com 12 anos, tinha um jogador chamado Leandro, ele jogou na Unifacisa há muito tempo, inclusive, muitos que jogam hoje no NBB jogou com ele, o Pilar jogou com ele, o Munhoz, que jogou no NBB também, jogou com ele, era um time competitivo da Unifacisa, ele jogava o campeonato baiano, assim, era destaque na Bahia, sabe, e ele era da minha cidade, então, a minha cidade sendo pequena, sempre vendo ele em destaque, em jornais, e sei lá, ali no, pra nós, ali na Bahia, pra nossa cidade, pra nossa região, ele era destaque. Então, eu, me espelhou quase nele. Me espelhei nele, e assim, com 12 anos, foi o, o mais próximo que eu tive, assim, né, aí eu já entrei no basquete por influência dele, assim. Entendi. E antes da gente falar da sua trajetória no São Sebastião do Paraíso, eu tudo queria que você me contasse a história que você trabalhou com o seu pai, você foi pedreiro, e eu queria que você falasse dessa rotina, como que você fazia? Você conciliava, você conseguia treinar, trabalhar, qual que foi o principal motivo de você trabalhar com os seus pais? Assim, o meu pai era pedreiro de ofício, assim, né? Então, com, com, vai com 14, 15 anos ali, eu via meu pai naquela situação e, tipo, eu queria ajudar de alguma forma, sabe? Então, a gente, eu ia, eu ia pra quadra, tipo, 6 horas da manhã, ia pra quadra, ficava lá, sei lá, de, de 6 a 7 e meia, mais ou menos, ia ajudar o meu pai, voltava no intervalo ali de meio-dia a uma hora, né? Que é o intervalo que a gente tem, tipo, comia rapidinho e ia pra quadra, né? Ia pra quadra, ficava esse tempinho aí, uma hora, uma hora e pouquinho, aí voltava pra ajudar o meu pai também, né? Nossa! Voltava pra ajudar o meu pai, aí acabava o expediente ali por volta das 4, aí eu ia pra quadra de novo, das 4 a 5 e meia, mais ou menos, daí ia pra casa, tomava banho rapidinho ali, já tinha que ir pra escola à noite, né? Então, minha rotina basicamente era assim. Bem puxada, né? Bem puxada, bem puxada. Mas, assim, era bem, bem, como que eu posso dizer? Bem gratificante, sabe? Essa parte de estar ajudando o meu pai, isso me deixava muito feliz na época, sabe? Tipo, a gente sabia das dificuldades que a gente tinha, então... Era necessário, Era necessário, era necessário e... De estar ajudando. Essa parte, os seus companheiros de time, você falava, você treinar ali, era um treino, o pessoal também tinha outros empregos ali, ou tinha alguém que... Não, eu sou jogador de basquete, eu vivo do basquete. Não, não, não. Na minha cidade, não tinha nenhum... Tem time lá em Lençóis? Não, não tem, não tem, não tinha nenhum profissional, inclusive esse Leandro, que eu me espelhava e tal, ele tinha um problema no coração, tava jogando campeonato, na verdade foi um torneio, tipo, esses de... de... de estado, estadual, sabe? Mas torneio bem fraco, não tinha nenhum apoio de ambulância, essas coisas. A gente tava... Um jogo competitivo, assim, mas com nível baixo. ele fez uma bola mais forçada, assim, né? E acabou vindo a óbito. Na quadra? Na quadra. Na verdade, ele teve uma parada cardíaca, não teve... não teve o suporte necessário no momento, que a gente, num profissional, tem, né? Tem ambulância, tem todo um suporte. Assim, não tinha o suporte na hora, acabou tendo uma parada cardíaca e... veio a óbito, e assim, eu era muito moleque na época, sei lá, eu tinha 14, 15 anos no máximo, e... Ficou traumatizado? Um pouco, assim, foram uns dois meses, eu... não conseguia dormir, não conseguia dormir, comecei a dormir com o meu pai por ver aquela cena e muitas vezes sonhar com aquilo, sonhar o que estava acontecendo comigo, sabe? E... eu não conseguia dormir sozinho, na verdade, por um, dois meses, assim, até o meu pai veio conversando comigo, esse tempo todo aí. Te acalmando. Te acalmando, e... graças a Deus, voltou normal, assim, a rotina, né? Muito bem. E aí você vai para São Sebastião do Paraíso, quem que te levou? Quem que foi o seu técnico? Quem é a pessoa que te descobriu? Assim, eu jogava na minha cidade, mais para o hobby, mais para brincadeira mesmo, daí me descobriram para jogar o campeonato baiano, né? Aí eu comecei a jogar na Unifac... na Unifac... não, desculpa, na FTC, com o Tiaguinho, com... aí eu ia só final de semana para jogar mesmo, não treinava com o time... Durante a semana você trabalhava, normal. Durante a semana eu trabalhava e viajava só o final de semana para jogar o campeonato baiano, sub-17, se não me engano, com 15 anos. Daí, logo em seguida, teve o... o campeonato brasileiro sub-17, região Nordeste, e eu fui convocado para a seleção baiana. Aí eu consegui um certo destaque nesse campeonato, e daí começou essa... essa parte, assim, mais Brasil, né? De aparecer. De aparecer. Daí, esse... o Tiaguinho tinha contato direto com o Jefferson, né? Ele viu que... que o Jefferson podia me ajudar muito nesse desenvolvimento. Inclusive, nessa época, tinha propostas de grandes, de São Paulo, mas... ele sabendo do... do potencial, e do tanto que o Jefferson podia me ajudar, ele me encaminhou para... para São Sebastião. E aí, como que foi essa vida em Minas? Você foi morar sozinho, longe dos seus pais, sua primeira vez? Foi a primeira vez, primeira vez, na verdade, foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? É... Foi a primeira vez que eu viajei de avião, avião e, assim, sozinho... Para longe. Para longe. Então, assim, as primeiras semanas foram bem difíceis, na verdade, assim, os primeiros meses foram bem difíceis, por... mais por a distância, mais pela falta dos familiares mesmo, que eu era... até hoje, sou muito apegado aos meus pais. Então, esse início foi bem difícil, assim, nesse quesito, sabe? Entendi. E aí, no seu último ano de juvenil, você vai para São Paulo jogar no Paulistano, né? Como que foi essa mudança para a capital, morar numa capital ali, uma cidade gigante que é São Paulo, e joga... você joga a final do NBB contra o Flamengo, o que estava passando na sua cabeça ali? Você já tinha uma noção de que o Jamerson queria ser jogador de basquete, queria seguir essa vida de atleta, de profissional? Ah, sim. Antes disso, antes de ir para São Paulo, na verdade, quem me levou para São Paulo foi o Gustavo, né? Já tinha trabalhado com ele na seleção. Gustavo de Conte. O Gustavo de Conte, já tinha trabalhado com ele na seleção e estava de férias, aí ele me ligou, perguntou se eu queria fazer parte do time e tal, e para mim, assim, na verdade, não tinha caído a ficha ainda, porque eu só, eu só ouvia falar da grandeza do Paulistano, principalmente na base, que vinha de, sei lá, 11 anos consecutivos de finais, então, não tinha caído a ficha mesmo. E, assim, eu comecei a ter um pouco de noção quando, o que estava acontecendo, que foi a primeira vez que eu fui jogar em Brasília, cara, a primeira vez que eu fui jogar em Brasília, estava alongando, assim, aí na época tinha o Alex, tinha o Giovanoni, tinha o Nézinho, os caras, assim, que, tipo, eu via pela TV, sabe? Tinha os caras como ídolo ali, e eu alongando, assim, vendo os caras aquecerem, passou um filme na cabeça, assim, e falei, cheguei, e daqui a pouco vou marcar os caras, daqui a pouco vou dividir quadro com os caras, então, isso eu tenho bem frisado na cabeça, que foi um momento que me marcou, assim. Você acha que foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira? Não, não, não. Qual que foi? O momento mais marcante, assim, quando eu saí de casa, quando eu saí de casa, sei lá, umas duas semanas depois, eu falando com meu pai no telefone, e daí eu falei com ele, falei, meu, um dia eu vou conseguir uma casa pra gente, pra nós, pra nossa família, vou fazer uma casa pra nossa família, e, assim, sei lá, pouco tempo atrás, sei lá, um ano, talvez, minha casa já tava pronta, Nossa casa já tava pronta. Lá em Lençóis. Lá em Lençóis. E a gente conversando, assim, e daí eu lembrei, assim, falei, perguntei a ele se ele lembrava desse momento que a gente conversando eu tinha falado isso pra ele, perguntei se ele se recordava, e ele falou que sim e tal, e esse momento foi bem marcante pra mim, porque na hora ali eu lembrei de tudo, né, passou um filme na cabeça, lembrei das dificuldades que tinha passado, e ter conseguido o que eu tinha prometido no início foi um momento, assim, que, bem marcante que eu levo pro resto da vida, assim, cara. muito gratificante, né. Você teve uma oportunidade de treinar com a seleção brasileira, né, quando o Brasil tava treinando aqui pro Mundial de 2014, né, na Espanha, o Gustavo De Conte era um dos assistentes técnicos daquela seleção, como que foi essa experiência pra você de chegar e vestir a camisa da seleção, mesmo que num treino, né, porque, o que isso representou pra você? Representou bastante também, porque, cara, tinha todos os medalhões do Brasil na época, né, da mesma forma que eu via o Alex, o Giovannoni dividindo o quadro com os caras no NBB, eu via o Nenê, o Varejão, o Leandrinho, o Eltas, os caras, assim, que eu... Tavam na NBA, na época? Tavam na NBA, tipo, e eu sonhava em chegar próximo dos caras, assim, sabe? Então, foi bem marcante e assim, foi bem legal também que os caras, os caras me abraçaram também e, tipo, me senti meio, me senti mesmo do time, do grupo, sabe? Então, foi mais marcante por isso, por saber que os caras estão ali pelo Brasil pra ajudar os que estão vindo, então, essa parte foi bem marcante também. Muito bacana. Eu queria que você lembrasse um pouquinho daquele encontro que a gente promoveu com você, com seus pais, quando você estava no Pinheiros na época ainda, lembra que teve um jogo de Natal contra o Campo Mourão, eles foram assistir, o que você sentiu também naquela emoção, aquele encontro? Você não passava o Natal com eles nem há anos, né? Na verdade, eu tinha passado o Natal com os meus pais, faziam, sei lá, três ou quatro anos, né? Assim, quando o juvenil não tinha, saia do juvenil e ia pro adulto, então, essa parte do Natal aí ficava um pouco pendente. Assim, foi uma mistura de emoção com nervosismo, de, sei lá, uma responsabilidade de, a primeira vez que meus pais me viam em um campeonato nacional ao vivo, assim, então, eu tava emocionado, mas, tava bem nervoso porque eu queria fazer um ótimo jogo, queria que eles vibrassem por mim, então, foi, foi, foi basicamente isso, Foi muito marcante. Bem marcante, foi bem marcante mesmo, no finalzinho ali, foi, foi bem difícil segurar as lágrimas, Que, na verdade, eu não consegui, né? Mas ali, eu segurei e fiquei pra fora das câmeras mesmo, pra não... A emoção vale, a emoção vale, a emoção. Agora, eu queria que você me falasse como um bom nordestino, como que você enxerga essa oportunidade de voltar, né? Pra, voltar quase pra sua terra aqui no Nordeste, e mais um projeto ganhando força no NBB Caixa, a gente, né? Lembra do Basquete Cearense que já tem uma, já vem numa caminhada e agora a Unifacisa chega aí pra ser esse outro representante da região. assim, pra mim é gratificante ver um projeto dessa grandeza no Nordeste, né? Assim, pouca gente conhece, assim, lá, porque a gente olha pro basquete, vê São Paulo, Rio de Janeiro ali, então, ninguém, pouca gente sabe do projeto que existe aqui, das pessoas que tem aqui pra trabalhar em prol do basquete, então, é gratificante saber que tem pessoas sérias querendo a grandeza do basquete, querendo que o basquete cresça, e, cara, pode ter certeza que a Unifacisa vem pra, pra fazer história aí no NBB, porque os caras tão querendo, tão querendo coisas grandes aí. Isso aí, muito bom. Bom, pra gente fechar aqui, vou fazer um bate-bola com você, eu te pergunto, só rapidinho, você me responde, seu filme favorito? Ai, filme favorito, pode ser série? Série favorita, qual? Prison Break. Prison Break, muito bom. Um sonho? Um sonho? Um sonho? Vestir a camisa da seleção de forma efetiva, assim. Muito bem. Sua cor preferida? Preto. Comida preferida? Strogonoff. Seu ídolo? Meu ídolo. Eu tenho vários, cara, tenho vários. Meu pai, pode ser meu pai. Gigante. Uma palavra que te define? Guerreiro. Se uma pessoa vier pro Nordeste, o que ela não pode deixar de fazer? Não pode deixar de fazer? Sei lá. Ir pra minha cidade, ir pra Lençóis, porque a chapada, a chapada, quem conhece sabe que é lava a alma, né? Você chega na chapada, você sente uma leveza, então, eu cito essa parte. Lençóis na Bahia, então. Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Muito bem. Jamis, queria te agradecer, de verdade, por esse tempo, essa conversa. A gente sabe que essas histórias, elas inspiram pessoas também, a gente espera que leve, como você falou, você é um nordestino, você está numa região que quer ver o basquete crescer, a gente espera que outras crianças se espelhem em você e o basquete cresça cada vez mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando essa história aí, da mesma forma que eu estou aqui e venci, passei por tudo isso e venci, com certeza tem muitas pessoas aí que podem trilhar a mesma história, trilhar o mesmo caminho. Isso aí. Janos, obrigado, viu? Tudo de bom, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Bom, Doug, que papo aí, foi o que você falou, a história não faltou para o Jamerson Barbosa, um dos principais caras do time da Unifacisa. É, ele, vixe, a gente já tinha visto aquele, a gente já tinha feito aquele quadro com ele, né, há três anos, o quadro da Avianca, a gente trouxe os pais dele para cá e ele relembrando todas essas histórias da Bahia, putz, muito legal, muito legal mesmo, baita cara. É, um cara muito família, a gente sempre fala isso no podcast, que o basquete junta, né, todo mundo, a família, é uma maravilha só. Doug, para a gente, né, chegando na reta final do nosso podcast aqui, só para a gente pincelar alguns dos principais jogos da semana desse NBB Caixa, eu tenho certeza que na segunda-feira que vem eu vou estar falando de novo, que semana espetacular que a gente teve, Doug, maravilhosa. Com esses jogos aqui, né, com esses jogos aqui, certeza. Cardápio, cardápio, mais do que recheado. Aí você gosta. Aí você gosta. A fome já está batendo aqui já. Bom, eu estou aqui. Para começar, quem está escutando esse podcast hoje, no momento que saiu na segunda-feira, daqui a pouco, oito da noite, tem Franca Emoji pelo Dazon, clássico, né, não tem como a gente não falar de Franca Emoji, que já se enfrentaram mais de vinte vezes no NBB Caixa, se enfrentaram nos playoffs na temporada passada. É só isso, né, um Franca Emoji para abrir a semana. Tranquilo, tranquilinho. Pena que não vai ter o Alexei, né, na quadra. Seria o reencontro dele com o Franca, com o Pedrocão no NBB Caixa, mas mesmo assim, com certeza, um jogo de arrepiar. E no dia seguinte, né, como é que vai ser? Me fala aí. Terça-feira na ESPN, também às vinte horas, Botafogo e São Paulo, dois times de camisa, um duelo épico, Botafogo, também com uma uma campanha que está precisando, né, dar uma... A gente sabe da força do Botafogo, está se encaixando com novas peças. E o São Paulo, arrasador aí com Jorginho, Léo Mendel, Renan, Jefferson, vai ser... Eu acho que esse duelo, Doug, a gente vai poder tirar muita coisa dele e eu tenho certeza que vai ser um jogão imperdível. Vai, nossa, lógico, lógico. ESPN estarei ligado terça-feira, não sei nem o que esperar desse jogo. Eu estarei com certeza com os olhos hidrados, sem piscar. Na quarta-feira, Doug, uma reedição da final de três anos atrás, Bauru e Paulistano em Bauru, jogo, um panela de pressão também clássico, né? A gente não pode não falar de Bauru e Paulistano, né? Mais um, mais um dessa semana aí, só mais um, né? Só mais um. Bom, chegando lá para o final da semana, na sexta-feira no Fox Sports, temos Flamengo e Mogi, né? A gente lembra também de uma classe, de uma rivalidade que se criou aí nos playoffs, equipes que já se enfrentam e se conhecem muito bem. Já se encontraram várias vezes, nossa. É, playoffs a gente... Quem não se lembra daquele Flamengo e Mogi, que o Mogi eliminou o Flamengo, né? E com aquele jogo de 40 pontos do Chamel. É, lá, a casa do Chamel. E aposentou o Marcelinho Machado naquele jogo ainda. É, é verdade, foi o último jogo do Marcelinho Machado naquele. Exatamente. O Chamel fazendo 40 e o último do Marcelinho. Foi uma situação ali... Foi um jogo que a gente sabe que vai ficar na história, né, Doug? É um jogo que está marcado e esse confronto a gente pode esperar de tudo. Boa! bom, e para fechar a semana também com chave de ouro, dois times que estão se enfrentando, né, constantemente em final de Paulista, em playoffs de NBB Caixa, Franca e Paulistano. Tá bom para você ou quer mais? Só, só, só jogão mesmo, né? Putz, Franca e Paulistano, rivalidade é o que não falta aí também, hein? Exatamente. Bom, como você falou, dois dos melhores times do estado de São Paulo, né, e do Brasil, obviamente, nos últimos anos. É, realmente... Essa semana, eu vou te falar que não tem como perder o NBB Caixa, você vai acompanhar, né, você já sabe, de segunda a sexta, no Dazon, ESPN, Fox Sports, na Band, sábado, Doug, sábado e domingo. Domingo teremos jogo também, para você não perder 11 da manhã, Brasília e Bauru ao vivo no NBB, no Facebook, então, não tem desculpa, NBB todos os dias dessa semana. Todos os dias. Que semana, que semana para o basqueteiro, hein? Maravilhosa. Doug, eu acho que a gente conseguiu falar muito nesse podcast, lembrando mais uma vez, parabéns ao Marquinhos, né, que foi o King of the Week oferecimento da Budweiser aqui, então, a gente vai ficar de olho nessa semana, mais uma repleta de jogos em grandes confrontos do NBB Caixa. É isso, é isso, vai ser uma semana grande, gigante, parabéns para o Marquinhos e no próximo podcast a gente vai estar falando a mesma coisa, né? Que semana, foi uma grande semana, só que aí vai ficar a expectativa para ver quem vai ser o King of the Week, né? Acho que está criando, né, Lázaro, está criando aquela expectativa, né? quem será que vai ser, né? Quem que... A gente fica sabendo primeiro, né? Mas a gente também fica na expectativa, né? Com certeza, tem sempre aquela votação marota, como você já explicou. Doug, acho que a gente conseguiu, né, passar para todo mundo, acho que quem tiver mais dúvidas, perguntas aí, pode mandar também em nossas redes sociais, mais uma vez. Conectadas, tudo. Isso. Bom, e você também ainda que não seguiu o NBB Caixa nas redes sociais, corre lá, arroba NBB no Twitter, Facebook, Instagram e NBB Oficial no YouTube, certo, Doug? Certo, certíssimo, certeiro. É isso daí. Doug, muito obrigado, estamos juntos mais uma vez, semana que vem é nóis, valeu? É nóis, é nóis, Lázaro. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. O NBB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Caixa, Budweiser, Infraero, Nike e Penalti e os apoios de Unissal, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Meu Deus, o NBB Caixa vai para trás, para trás, para trás, afim. Obrigada. Obrigada.